Oh, mocinha, respeito onde eu fui criado Aqui na fazenda eu sou o doutorzinho do gado Oh, mocinha, respeito e me interiou Essa é a história que eu herdei do meu avô Desde que eu não tinha grana já fui soltando piada Só porque eu sou matuto e gosto de vaquejada Se me interiou ninguém é melhor que ninguém Existe o doutor da cidade, o doutor do Mato também Ela visitou a roça, passeou no meu roçado Não demorou muito tempo pra conhecer meu cavalo Já fui botando a cela, os arreitos do certinho E ela do meu lado sempre olhando pra mim Oh, mocinha, respeito onde eu fui criado Aqui na fazenda eu sou o doutorzinho do gado Oh, mocinha, respeito a me interiou Essa é a história que eu herdei do meu avô Oh, mocinha, respeito onde eu fui criado Aqui na fazenda eu sou o doutorzinho do gado Oh, mocinha, respeito e me interiou Essa é a história que eu herdei do meu avô Oh, mocinha, respeito e me interiou Se seguindo ali eu saquei de feré Music shows, central musicais, as páginas estourar Oh, mocinha Desde que eu não tinha grana já foi soltando piada Só porque eu sou matuto e gosto de vaquejada Respeita meu interior ninguém é melhor que ninguém Estudo toda a cidade, o doutor do Mato também Ela visitou a roça e passou do meu roçado Não demorou muito tempo pra conhecer meu cavalo Já fui botando a cela, os arreitos do certinho E ela do meu lado sempre olhando pra mim Oh, mocinha, respeito onde eu fui criado Aqui na fazenda eu sou o doutorzinho do gado Oh, mocinha, respeito a me interiou Essa é a história que eu herdei do meu avô Oh, mocinha, respeito onde eu fui criado Aqui na fazenda eu sou o doutorzinho do gado Oh, mocinha, respeito a me interiou Essa é a história que eu herdei do meu avô Alô, mocinha, olá, mocinha, estrela Alô, Féu da Uva, alô, Grigui, alô, Gigante Simbora